Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Greg e estou aqui hoje no canal do LB Leandro. Obrigado aí pelo convite, né mano? Mais uma vez aqui dando as caras no teu canal, né? Então se você não viu, eu já participei da outra série do setup, né? Na temporada passada. Então confere lá que vai ter bastante detalhes sobre a minha história, sobre o que eu fiz dentro do fingerboard também e algumas curiosidades. Então rapidinho aqui, falando pra vocês, eu ando de fingerboard desde meados de 2012, 2013. Tenho dois patrocínios, a WoW Fingerboard e a Shazam Hamps, né? E hoje eu tenho dois setups, que é um setup de bow e um setup de street, né? Então são esses dois setups. E eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês, né? Sobre esses setups. Antes de mais nada, né? Antes da gente ir pros setups, eu queria agradecer demais ao Leandro, né? Por essa oportunidade que ele tá dando aí, né? Do fingerboard sair de dentro da bolha. Isso é extremamente importante, né? Pra gente, pra que outras pessoas também conheçam o meu trabalho, né? E o trabalho aí de um pessoal que leva a cena do fingerboard realmente a sério aqui no Brasil. E é legal ver que um canal tão grande tá dando essa oportunidade pra atletas, né? Mostrarem aí o seu rolê, o seu material. Isso realmente é muito legal. Leandrão, obrigado aí. E você aí, cara, se não conhece ou caiu nesse canal aqui, né? De paraquedas, se inscreve aí. O trabalho do cara é realmente sensacional. E aqui embaixo também, o Leandro vai deixar, né? Todas as minhas redes sociais, os meus outros canais aí, né? Pra você que curtir, né? Esse vídeo, possa me acompanhar também nas outras redes. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, o primeiro setup, o setup de boa, ele é um WoW 32mm. Ele tem os tracks são BRT, 32mm também, com borrachinhas de aparelho. Rodas é da OKWheels R2V2, tá? O Burry Rails é da Bic e a tape é uma WoW Supergrip. O segundo setup é um setup de street. Ele também é um WoW 32mm Classic. Trucks da BRT. Pushings é BRT e borrachinha de aparelho. As rodas são da Bang Wheels. Essa é a versão street. Ele também tem a tape da WoW Fingerboard. Mas olha só, é isso vai ler mais amoso, assim como eu vou mostrar para vocês. Agora prou pedir Flow Singapura e professor de Se inscreva no canal 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 E aí Bom, esse foi o fingerboard setup do Greg Félix Ele participou aí da primeira season Se você não viu o vídeo, tá disponível aqui no e-card Dá uma conferida lá E agora ele atualizou o setup E também as manobras aí Com muita manobra cabreira Como vocês viram aí O esporte dele é bem legal Onde ele pratica ali as rampas da Shazam Ram Que ele tem patrocínio Muito style Então é isso, não esquece de deixar o like nesse vídeo Não esquece também de se inscrever no canal Se você não for inscrito E quem quer participar aí do fingerboard setup Entre em contato comigo nas redes sociais Que você pode estar participando aí Desde que você tenha um rolê legal E possa aí estar fazendo um vídeo Com uma qualidade boa E trazer aqui no canal o seu rolê Então é isso Obrigado Greg Tamo junto Por participar novamente E até o próximo fingerboard setup É nóis Tamo junto